As corretoras de criptomoedas estão cometendo um grave erro e depois de ver isso daqui eu acabei concordando Uma empresa chamada Decta, ela fez um estudo apontando, um estudo geral sobre consumo, enfim Foi nos Estados Unidos, mas ainda assim a gente pode aplicar para o resto do mundo Então eles tentaram entender qual é a principal insatisfação do consumidor, o que ele espera de uma empresa Com o que ele gostaria de trabalhar e o que torna uma empresa amigável E o legal é que esse estudo chegou a uma conclusão um tanto inusitada Eles, para resumir aqui para você, eles apontam que as plataformas de criptomoedas precisam oferecer serviços financeiros tradicionais Aí você olha assim e fala, mas peraí, por que uma corretora cripto vai oferecer, tem até a lista aqui Empréstimo, seguro, débito automático, modo de diversidade em relação ao modo de pagamento, ofertas personalizadas, enfim E olhando essa questão eu vejo o seguinte, a gente tem empresas do nicho tradicional Que começam a trabalhar com criptomoedas gradativamente E essas empresas estão tendo um sucesso absurdo Você pega, por exemplo, o Nubank O Nubank, cara, eles superaram aí 90% das corretoras de criptomoedas Lançando o seu serviço de compra e venda de Bitcoin Então eles vendem Bitcoin para você Você vai lá, compra, enfim E do nada eles superaram 90%, talvez mais, das empresas de cripto no Brasil Por que isso? Porque é uma empresa do ramo tradicional Que já se consolidou Até certo ponto Que decidiu aderir a uma nova tecnologia Então justamente a adesão de produtos financeiros tradicionais Por parte das corretoras Eu concordo que pode fazer com que a imagem das corretoras no contexto geral Ela seja algo que traga uma maior possibilidade de adesão dos clientes Eu sei disso porque eu conheço vários E eu concordo com isso porque eu já estudei vários conceitos de fixação de marca Vou dar alguns exemplos Vou dar um exemplo aqui para você só Você sabia que quando uma empresa é nova Porém, o tipo de investidor O tipo de cliente que ela tem São pessoas mais conservadoras Elas precisam parecer mais velhas Sabia disso? Isso funciona Isso é comprovado Isso é estatístico Então o que ela faz? Ela pode, por exemplo, nas suas redes sociais Ou nas suas campanhas Fazerem publicidade E aderirem a um certo tipo de imagem Que remeta a coisas velhas Então ela pode, por exemplo Postar fotos em preto e branco Ou tom de sépia Que é aquele mais amareladinho Como se fosse antigo Ela pode aderir a cores Que diretamente não remetam Não remetam a jovialidade Não remetam a inovação Por exemplo, roxo A cor do Nubank Que é a cor da inovação Você vê um negócio roxo Já tem aquela imagem jovem Arrojado E já um laranja Enfim Na verdade não é só você largar o laranja Tem um conjunto de situações Para você Aplicar Mas Ainda assim É uma coisa que funciona E você fazendo Essa associação Direta Existe uma possibilidade No caso As corretoras criptomoedas Parecerem mais tradicionais Pode Fazer com que elas se salvem E eu digo isso por quê? Porque, gente A hora que meter aí Bradesco Santander E tal Todo mundo oferecendo Serviço de corretora De criptomoedas Quem é que vai querer comprar As pessoas vão querer comprar Criptomoedas aonde? Nos bancos Nos bancos Que elas já Que elas já Têm conta Então Seria interessante As corretoras de criptomoedas Já começarem aí Eu sei que demanda muita grana Não é qualquer um Que vai lá e faz isso Mas Abrir um banco digital E oferecer serviços Para correntistas Claro que existe Uma distância muito grande Entre Você Entender o que deve ser feito E você conseguir fazer Mas Por que não A Binance Poderia Chegar e abrir O próprio banco dela Com um nome parecido Ou Binance Bank Um negócio assim Atrair investidores No mercado tradicional Para então Em segundo momento Fazer uma conexão Direta com a corretora E eu acredito Que a Binance Inclusive tem até capital Não só para criar Um banco digital Mas para criar Um banco físico mesmo E eu acredito que sim Não seria o maior Dos bancos do mundo Obviamente Não ia bater de frente Com o Bradesco Com o Santander O Itaú Mas Ainda assim Seria algo favorável Certo? Então é isso pessoal Muito obrigado E até mais